Oi. Oi. O Jonah ligou do treino de futebol querendo saber se a gente vai buscar ele ou se a mãe do Jacob vai buscar ele. Não vai ser ótimo quando ele puder dirigir? Com certeza. Logo, o Jonah vai fazer 16 anos e ele tá ansioso pra ter um carro só dele. Ele veio falar de um jeep e ficou me mandando mensagens e e-mails. Eu não sei se é uma boa ideia comprar um carro que seja só dele. O Jonah não tem dado muito valor pras coisas como você já percebeu na atitude dele aqui dentro de casa. E eu acho que ele não merece ganhar um carro que seja só dele. Ele deixou de ser um Jonah divertido, fofo e inocente pra ser um adolescente mal-humorado que pensa que sabe tudo. Eu tô com fome. Tá bom, mas você pode comer depois de tomar banho. Eu quero comer, entendeu? Tá calor. Olha pra mim por cinco minutos, Jonah, antes de sair. Você tem que guardar suas coisas, tá bom? Sabe o aparelho dela? Eu acho um nojo. Eu queria que tivesse um botão de acelerar pra... pular essa fase de uma vez, porque ela é muito chata. Quando eu peço pra ele tirar o lixo, sabe, ele fica parado e faz assim com os braços e aí me diz... Por que você não pede pra Elizabeth fazer isso ou eu fiz isso na semana passada? Essa fase da adolescência é meio difícil, mas na infância o Jonah com certeza era, sabe, muito doce e carinhoso. Ele era um bom menino. O Jonah nasceu com trinta e cinco semanas e meia de gestação e ele não conseguia respirar. Ele só precisa de ajuda a respirar agora, mas ele está vindo, ele está vendo bem. Ele está começando a respirar alguma coisa de seu próprio. Eu não vou esquecer daquele dia pelo resto da minha vida. Os médicos sentaram pra conversar com a gente e disseram que não sabiam. Se ia ter alguma sequela, ele não respirava sozinho. Ele passou as seis primeiras semanas de vida na UTI neonatal. A primeira vez que eu vi o Jonah, foi com a equipe de resgate, com a bolsa de ressuscitação. Eu fico tentando pensar que é uma benção muito grande o fato de que ele possa brigar comigo e ser um moleque tão mal criado às vezes, mas mesmo assim, eu fico parada olhando pra ele pensando que não interessa de que jeito a vida dele começou. Ele não pode agir assim, poxa, não dá. Pois é, eu concordo plenamente que a gente precisa de um terceiro carro. Mas não precisa ser o que o Jonah está querendo. A gente pode comprar um sedã bem legal que as meninas também possam dirigir se revezando. Mas você acha que independente do que a gente decidir, dá pra fazer uma surpresa? Eu acho que tudo bem se fizer uma surpresa. Tá bom. Jonah, eu quero que você, a Anna e a Elizabeth deem comida e água pras galinhas. Ah, eu fiz isso ontem. Tá, mas tem que fazer isso hoje. Então vai pôr os sapatos, vai. O carro dos sonhos do Jonah é um utilitário off-road. Mas eu e a Amber temos uma opinião diferente. Achar um carro que seja prático é muito mais importante do que encontrar um carro que agrade o Jonah. E eu acho que, no momento, nós precisamos de um carro que combine com os três mais velhos, porque daqui a um ano os três vão estar dirigindo. Muito bem, vem, Jonah, vamos lá. A Amber e eu encontramos um carro que vai combinar com as crianças direitinho. E nós estamos animados pra mostrar o carro pra elas. Tcharam! Uau! Esse é meu carro? Esse carro é pra vocês três dirigirem. Que ótimo. Quando eu vi o carro, eu achei uma maravilha pras minhas irmãs. É brincadeira. Bom, parece que é a única que vou dirigir pra escola. Ele é pra você. E depois, você vai dirigir também. Legal. Eu gostei muito do carro quando eu vi, porque era vermelho. Vermelho chama a minha atenção. Eu pensei, ai, olha, vermelho. É, é um carro legal. Pode olhar o carro, ele não morde. Eu quero olhar. E aí, Ana, você quer tentar? Eu quero. Se eu tivesse ganho um carro na adolescência, eu teria dado pulos de alegria. Não ia fazer diferença ao modelo do carro. Ter um carro só pra mim teria sido fantástico. Você gostou, Ana? Gostei. Aqui é o combustível. Opa! Calma, calma. Esse carro é muito bonito. Olha como é compacto. É, ele é fofo. Ele tem potência e tudo. Fofo. Foi o que ela disse. As meninas podem dirigir, mas eu não vou dirigir isso aí. Eu não vou, não. Parece o carro da mamãe. Parece um carro de uma senhorinha e exatamente o mesmo carro da vovó, só que o dela é branco. Isso foi bem típico do que tem acontecido com o Jonah e a atitude e o comportamento dele com os pais e com a família. Mas, sei lá, é difícil de engolir. Porque, às vezes, ele chega a um nível de desrespeito que passa do limite e não é fácil quando um filho demonstra tanta ingratidão porque a gente sabe que fez todo o possível para dar tudo para eles. Olha, se você olhar ele assim de lado, até parece um esportivo. Pai, todo mundo vai rir da minha cara se eu dirigir isso. Ninguém vai rir da sua cara porque dirige esse carro. E? Olha, filho, eu penso assim. Se alguém rir de você por causa do que você dirige, é porque ele não é seu amigo. As pessoas tiram onda com os carros que estão fora de moda e se eu aparecer com um desse na escola, os caras vão me zoar muito. Eu não vou passar por isso. Se as pessoas na escola vão me julgar pelo carro que eu vou estacionar, então é melhor me julgarem pelas costas porque eu não vou dar atenção para elas. Pai, e qual era o problema do jipe? Eu não vou entrar nesse mérito com você. Esse vai ser o carro que vocês vão usar para ir para a escola por um tempo. Se se animar para entrar com a gente nesse jogo e aprender a dirigir e aceitar o que você recebeu, a escolha só depende de você. Tá bom? Tá bom. Eu acho que isso vai ser um aprendizado para o Jonah. Eu entendo que o Jonah queira se entrosar no colégio, ele acha que um carro legal vai fazer isso, mas ele precisa aprender que nem sempre ganha o que quer. No geral, a gente sempre pensa em longo prazo. Hoje eles podem não gostar das nossas decisões, mas vão nos agradecer depois. e não gostar de fazer isso.